E aí pessoal, chegou a hora sagrada, vocês não vão ficar com inveja não, viu? Meu cumpadre está aqui, não come quase nada. Eu vou começar, eu estou numa fase de recuperação da Covid, então eu tenho que me manifestar aqui, gente. Olha aqui pessoal, show de comida aqui, comida típica nordestina, cuscuz, feijão, verdura. Meu cumpadre, é bom você salientar para o pessoal que não tente fazer isso em casa sem conseguir a real receita de Dona Hilda, viu? É isso mesmo. Se não tiver a receita dela, não vai ficar do jeito que está aí. Pois é, vendo aí pessoal? Aí aqui ó, verdura, ó, um bode encosido, a galinha caipira, nuveio também. E o Berlani está aqui ó, morto de ressaca. Pensa no cabinho abaixo, a cabeça dele está quase batendo na linha, ó. É meu primo, ó. Tem que botar o telefone lá em cima para nós gravarmos o rosto dele, não grava não. Olha a diferença dele para com uma adora lá. Um milhão, um milhão, um milhão, um milhão, um milhão. Não, não é a diferença da altura do homem. Ali, Aline. É nóis. É nóis. É nóis, a galinha. E vamos servir pessoal, vamos servir. Vamos servir. Vamos servir. Todo mundo se servindo. E eu também vou já me servir. Vem, meu padrão, vamos trabalhar. O blogueiro come. O blogueiro come. O meu saco não se põe em pé não. E aí pessoal? Como vocês viram, a gente acabou de sair do almoço. Continuando o vídeo para vocês. Mostrando aqui essas belas paisagens. Ali é a casinha de Dona Isa. E aqui a gente vai com o criatório, né? Vê se pega uns peixinhos para fazer o frito. Passar aqui. Lembrando a vocês que a pescaria aqui é em criatório. Em propriedade particular. Dá para vocês verem aqui, ó. Aqui é um criatório. Aqui é o outro. Isso aqui está com água baixa. Aí os meninos aí já estão passando uma ajuda aí, ó. Adriano, Gilberlande. Vê se pega uma piaba aí. Que é criatório, pessoal. Aqui não é... Pesca liberada, não. Aqui é um criatório deles. Propriedade particular. Mas o rio está proibido, né? Está em Piracema. Está em Piracema agora. Por isso que eu estou comentando aqui... Por isso que eu estou comentando aqui... Que aqui é propriedade particular. Aí não tem nada a ver com a Piracema, né? É verdade, é verdade. Beleza? Beleza, pura? Bom demais e tudo, tá bom? Primeiro, olha, pessoal. De perto do Vazedo da Bahia, ó. De Vazedo da Bahia. Vamos pescar aqui na região. Aqui é do Pernambuco e Cabrobó. Isso aqui, ó. Cabrobó, Pernambuco. Ela está bem espertinha, ó. É sim. Ela tomou umas duas. Esse peixão é o pretão? Me arruma aí, moda, fechão. Aí os meninos estão... Aí, ó. Vamos ver se vai sair algum peixe aí. No início do vídeo aí, vocês viram, né? O banquete que a gente teve lá para almoço. E agora é a hora da pescaria para fazer o frito do peixe. E os cabos estão ali dentro do reservatório, né? Eu vinha gravando o vídeo e ela correu. Não é que eu não gostei de mostrar as caras igual nós, não. É porque eu gostei de ser famoso, né? Eu falei a minha comadora, comadora. Ei, pra cá! E os familiares. Não gosta de ser famoso mesmo. A câmera não morde não, vem! E aí, Gilberto, já bateu alguma coisa na rede? É raspa, pessoal. É só um criatóriozinho que eles têm aí, ó. Pegar um peixinho aí para o consumo. E esse aqui é Adriano. Adriano Nogueira, aqui de Cabrobó, Pernambuco. E aí, o cabinho para acabar de completar eles, mãe e cunhado. Pronto demais. Vou dar uma pausazinha no vídeo aqui. Aí, quando eles... Terminar de armar a rede aí que for sair no peixinho, a gente mostra para vocês. Valeu? Acompanha aí. Muita gente poliando aí, ó. Ó meu cumpadro ali, mas meu comadro. Aí, o meu só. Entra aí. Aí, o meu só. Entra aí, meu. Eu vou estar aí mesmo, amanhã dá tempo de ficar. Que é em Cabrobó, Pernambuco, pessoal. Município de Cabrobó. Nós estamos próximos do Rio São Francisco. Aqui é outro reservatório, ó. Só que esse aqui está vazio no momento. Aí, eles passaram a rede aí. Vamos aguardar aí, ficar no aguardo para ver se sair um peixinho. Nem pausando o vídeo, eu vou dar. Lembrando a vocês. Bora, pescador. Vamos ver. Vamos mostrar os peixes. Os pescadores aí estão fracos, viu, pessoal? Eu estou ligado que você sabe jogar tarrafa aqui, então. Eu estou ligado que você sabe jogar tarrafa aqui, então. Mas eu toquei para ver o chuar, agora é só o gesto dele. Agora, agora, ele está mais rápido, não é mais nosso. Mas eu uma vez fui jogar, quando eu... Olha, a mutuou com as tuas costas, viu, Pernambuco. Aí. Acentou embaixo, no costas. O Adriano jogou um lance ali, da tarrafa. Vamos ver se... Vai sair alguma coisinha ali... Não, olha, o bolso riu aí, está levantando ele. Está achando que ele está com o pé no chão ali, sabe, não. O chote que é apropriado dele. Esse chote é apropriado para fazer isso, né? Ele está rodando, nadando, mas não está pisando no chão, não. O chote levantando. Não está pesado, não, pô. Por isso que eu não sei. Na tarrafa aqui, não pega, não. Não, não deixa, não. Tem load demais, pessoal. Saiu nada. Aí, pessoal, já malhou o peixe na rede. Os meninos já estão despescando ali. Vou mostrar aqui para vocês. O tamanho do tambaqui ali, olha. É um tambaqui. Negócio com duzentos metros, eu acho. Não mergulha, aí tu não achar. E aí, Adriano, dá uns dois quilos. Quilo e meio. Quilo e meio, aproximadamente. Desenhar ali, aí ele mostra para vocês. Criatório deles aí, pessoal. Agora, vai dar um baranara. Quase dá para mim. Adriano, vem com ele aí, pessoal. Vai mostrar para vocês bem direitinho aí. Olha aí, ó. Pronto aí de tambaqui. Olha aí o tamanho da criança, ó. Aqui é abaixo de um quilo e meio, a dois quilos aí. Tá vendo aí, pessoal? Aqui é que nem terra da gente. Pegou e soltou. Ele soltou aqui, ó. Ele soltou no saco ali, por lá, hein. Tem mais peixe ali, malhado ali, ó. Como eu falei para vocês. Está na época da piracema, mas aqui é... É criatório, pessoal. É propriedade particular. Por isso que eles estão pegando esses peixes aí. Eles criam para o consumo desses criatórios aí. Como dá para vocês ver, ó. Tem esses aqui. E tem... Esse outro aqui, ó. Só que esse aqui está vazio. E está sem água, está sem peixe. O que está tendo peixe. É isso aqui. Depois a gente mostra aí... Em outro vídeo. Como vocês vêm acompanhando isso aqui. Após o almoço. A gente continuou gravando esse vídeo da pescaria. Após a gente grava outro. Mostrando para vocês. O resultado da pescaria. Valeu!